O corpo de um preso foi encontrado hoje em uma das celas da cadeia pública de Manaus. A movimentação foi grande durante toda a manhã na cadeia pública de Manaus. A visita de familiares foi interrompida e uma fila se formou do lado de fora. Peritos foram chamados. O trabalho deles durou cerca de 40 minutos. Na saída, preferiram não comentar sobre a causa da morte. O preso é Fagner Albuquerque, de 22 anos. O corpo dele foi encontrado em uma das celas aqui da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ele havia sido preso por tráfico de drogas. Fagner Albuquerque foi preso em março deste ano no Tancredo Neves, zona leste da capital. Assim que o pai soube da morte do filho, veio até a cadeia e foi informado que ele teria tido uma overdose, versão contestada pela família. O meu filho para a polícia é bandido, mas nunca a polícia pegou meu filho com droga. Nunca, nunca pegou. Meu filho não bebia, não fumava. Agora já soube aí que meu filho fumou do povo overdose. Está entendendo? É bonito. Que segurança nós temos do Estado? Que segurança? Quer dizer, receberam ontem o meu filho, no 14º a civil batendo no meu filho. O diretor da cadeia preferiu não dar detalhes sobre a morte do preso. A forte chuva registrada hoje aqui na capital causou muitos estragos. Na zona leste, um barranco desabou sobre uma casa. E na zona centro-sul, o estrago foi em um parque de diversão. Horas de chuva intensa e um cenário de prejuízos. No Valparaíso, zona leste da capital, o barranco cedeu sobre a casa. Por sorte, ninguém se feriu. Meu esposo saiu para trabalhar com o meu filho. Eu estava fazendo almoço, quando me espantei, o barranco começou a desabar de pouco. Aí, quando eu fui olhar, caiu um barranco bem grande. Quando eu fui olhar, a cama estava arredada, as talas já tinham quebrado. Eu só fiz pegar meu filho e saí correndo. Quando eu olhei para trás, a casa já tinha desabado tudo. No rastro da chuva, ruas alagadas, semáforos apagados. E segundo o Amazonas Energia, 26 bairros tiveram fornecimento de energia elétrica interrompido. Neste parque de diversões, na zona centro-sul, mais estragos. O muro de contenção veio abaixo e o desmoronamento da estrutura acabou atingindo um carro. Um outro problema diz respeito ao pátio do parque de diversões, que também ficou comprometido. E segundo o Corpo de Bombeiros, até aquele brinquedo, que fica logo ali atrás, terá de ser desmontado. O gerador elétrico foi parar no estacionamento do centro comercial. O Corpo de Bombeiros isolou a área até que as medidas de segurança fossem tomadas pela administração do parque. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, as rajadas de vento registradas no aeroporto de Manaus chegaram aos 57 km por hora. Entre 9 e 10 da manhã, chovia em todas as zonas de Manaus. Só hoje, a quantidade de chuva acumulada foi um terço do esperado para o mês inteiro, 66,8 mm. O que a gente teve localizado aqui sobre a cidade de Manaus foi a passagem de aglomerados convectivos, que são nuvens de grande desenvolvimento vertical, que podem provocar, que foi o caso, pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento. Esse evento só teve bastante ativo também, porque a gente tem dois eventos de grande escala, um evento meteorológico chamado, um, zona de convergência intratropical, que atua na próxima região do Equador, e o outro chama zona de convergência de umidade, que está conectada a um sistema frontal. A previsão é que volte a chover nos próximos dias, já que a influência dos dois fenômenos meteorológicos ainda permanece. Só nestes seis primeiros dias de maio, já foram 97,2 mm de chuva, metade do que é esperado para todo mês. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo encoberto, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, o tempo também vai ser encoberto, mínima de 25 e máxima de 32 graus. E a gente continua falando de chuva, vamos conversar agora ao vivo com a repórter Laila Pereira. Boa noite, Laila. Quantas ocorrências registradas hoje? Boa noite, Marcela. A Defesa Civil no município registrou até o fim da tarde 30 ocorrências. A Zona Leste foi a área mais atingida pela chuva que afetou a capital desde a madrugada de hoje. Olha, se foram 30 ocorrências pela Defesa Civil, já dá para ter uma ideia de como o estrago foi pela chuva causada hoje. Pelo fornecimento de energia elétrica também foi afetado. Como nós vimos na matéria do Amaral Augusto, 26 bairros ficaram sem o fornecimento de energia elétrica. A Amazonas Energia informou agora há pouco em que alguns já voltou à luz, mas que o fornecimento só deve ser restabelecido à meia-noite. A chuva também causa estragos no trânsito. Nós estamos agora aqui na Avenida da Civargas. E como você pode ver pelas imagens do repórter cinematográfico Anderson Luiz, o trânsito está bem complicado. Uma média de 20 quilômetros por hora. Essa é a média que o motorista leva. E hoje foram registrados 21 acidentes, 4 com vítimas lesionadas. Fica um alerta aí para os motoristas terem um cuidado maior. Hoje, já em que dias de chuva, o trânsito fica ainda pior. Eu volto com você, Marcela. Obrigada. Essa foi a Laila Pereira, ao vivo da Avenida Darcy Vargas, na Zona Centro-Sul de Manaus. Em instantes, traficantes são presos em operação no Tarumã. E mais, visitantes ignoram regras no novo cartão postal da capital na Zona Oeste. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho